E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando de manhã de novo pra ficar um vídeo bom, né? Hoje eu vim falar sobre a Glam Bag de agosto. Pra quem não me segue lá no Instagram, me siga. Assim que chegam as minhas Glam Bags, eu já posto lá, pelo menos no dia perto. É que nem a de setembro já tá gravada, já saiu no TikTok, mas não saiu ainda no Instagram. Então me segue no TikTok, me segue no Instagram, que vocês vão ficar sabendo aí assim que chega a minha Glam Bag, tá? E aqui no YouTube eu acho que vai ficar atualizado, né? Porque a próxima que eu vou falar é a de setembro desse mês mesmo. E eu acho que a gente vai entrar em outubro só pra resenhar a Glam Bag de outubro. Aí vai ser um milagre, porque vocês estão vendo que faz tempo que eu tô tendo atualizar aqui, mas tá difícil. Mas vamos conseguir, vamos conseguir, tá? Semana que vem já tem a de outubro, tá? Eu acho, tá? Estou programando eu e o chat GPT aí um cronograma. Enfim, gente, hoje eu trouxe a Glam Bag de agosto pra falar um pouco mais pra vocês. Testei os três produtos que chegaram pra mim. Testei não, faltou um, mas vocês vão entender porque eu não testei ainda. E é isso. O tema do mês de agosto foi Glossy. A bag desse mês foi essa daqui. Foi, acho que foi a minha favorita de todas, gente. Muito bonitinha, ó. Glossy. E atrás, me lembrou muito Kylie Jenner isso daqui. E ela é num material mais plástico. Então eu gostei mais ainda. Ó. Muito linda, muito linda mesmo. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessa. Essa é bonita, hein? Essa é muito bonita. E vamos pros produtos, né? Bom, o primeiro produto que veio foi esse delineador aqui da Tracta. Fiquei super feliz. Esse daqui é o Dark Black. É caneta delineadora para olhos. Ele fala que tem cor intensa, é a prova d'água e longa duração. Eu já abri, já testei. Mas vou falar um pouquinho dela para vocês, ó. A caneta é assim. Eu achei bem bonito o design dela, ó. Tem meio que uma parte fosca aqui, ó. Para segurar. Ela é uma caneta bem fininha, ó. Bem fina. E é bem pretinho o risco. Eu achei ela bem resistente a atrito. Ela é resistente também à prova d'água, como eu falo aqui. Mas se ela tiver molhada e esfregar, ela sai, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Vou passar aqui. Vou fazer uma pontinha para mostrar para vocês, ó. Tentar ficar bem perto aqui. Quando eu faço delineado, geralmente eu saio do esquadro. Se você tem dificuldade com o delineado, compra uma caneta que vai ser muito mais fácil para fazer, tá? Esse é o delineado mais fácil para fazer. O lado ruim é que geralmente as canetas não duram muito. As minhas não duram muito. Essa daqui veio com aviso para armazenar com a ponta para baixo. E tem que fazer sempre isso, armazenar assim, né? Não pode deixar deitada nem nada, deixa sempre assim. Mas mesmo assim, as minhas não duram muito assim. Então esse é o contra. Acho que é o mais fácil de todos. Mais fácil do que o delineador líquido e em gel. Mas tem esse porém aí, que às vezes ela não dura tanto. Acho que tem uma ou duas minhas aqui que duraram, mas estão meio zoadinhas à ponta. Fiz um delineadinho aqui, não ficou muito super hiper delineado, mas rapidinho aqui, só para vocês verem. Bem pretinho, tá vendo? Bem pretinho, fica bem bonito. Bem pigmentado, gostei bastante. E esse porém, né? Ela é muito mais fácil de fazer o delineado, como eu falei para vocês. Só que as minhas canetas que eu tive não duravam muito. Já testei em marcas mais carinhas e marcas mais baratinhas. Não duram tanto assim. A ponta fica ruim, ou então seca. Eu tento virar a pontinha, né? Tento tirar com a pinça e virar a pontinha. Às vezes a outra ponta não é tão legal. Enfim, elas não duram tanto assim. Fica saindo tinta. Tem uma aqui que sai tinta pra caramba, sozinha assim. Então, é isso. Coloquei aqui, ó, para vocês verem. Já secou. Aí, ó, passando a mão assim, ó. Tá vendo? Ela não sai, ó. Tá vendo? Com força, assim, não sai. Ó. Resistente, né? Aí, vou tentar passar uma aguinha aqui. Esse negócio aqui, ó. Que é uma aguinha. Eu vou jogar aqui pra vocês verem. Ó. Ó. Não sai, tá vendo? Não sai. Não escorre nem nada. Mas, se eu fizer assim, ó. Aí, já era. É isso que me pega. Porque o meu olho, principalmente esse daqui, lacrimeja muito. Eu dou risada e choro um pouco. Ele lacrimeja bastante. E aí, se eu esfrego, já era. Tá vendo? Ele é bem resistente, como vocês viram. Mas, não pode atrito com ele estando úmido, ó. Se não, sai tudo. Então, essa foi a caneta delineadora. Gostei bastante, como vocês viram. Vale esse cuidado aí. Esses poréns que eu falei. Mas, fiquei muito feliz de ter recebido. Foi, assim, muito legal. Porque eu já gosto da marca e tudo. Então, já gostei. Já vou guardar ela aqui do jeito que mandou. Porque, até agora, ela não tá guardada de cabeça pra baixo. Próximo produto. Gente, veio de novo. Blush da Glam Beauty. Vocês acreditam? Esse passado, de julho. No mês anterior, agosto, né? Que foi julho. Veio esse blush aqui, que eu até mostrei pra vocês semana passada. Que é o Strawberry. Esse daqui. E, dessa vez, veio o Peach. Que é esse daqui. Esse daqui é mais rosado. Eu vou abrir agora, tá? Eu não testei. Eu fiquei, ai, chegou de novo. Um produto repetido, caramba. Ó. Assim, a cor dele é bem bonita. Vou abrir os dois aqui pra vocês verem. Esse é o Strawberry. E esse é o Peach. Eu acho que o nome das cores deviam ser ao contrário, né? Esse é o Strawberry, que é morango, né? E esse é o Peach, que é pêssego. Mas, sei lá. Assim. Então, o que eu tinha usado anteriormente é um rosa mais queimado. Muito bonito. Que eu gosto bastante pra blush. Esse daqui já é um rosa mais... É, meio rosa. Aí tá parecendo meio laranja, mas ele é bem rosado. É um rosa mais aberto, mais forte, assim. Peguei o pincelzinho limpo aqui, ó. Tá limpinho. Não sei se dá pra ver aí, mas ele também tem partícula de brilho, ó. Vou tentar mexer ele pra vocês verem. Tem umas partículazinhas. Mas o outro também tem e é bem sutil, não aparece muito, né? Vamos ver se esse aparece. Eu gostei do blush, mas vim dois da mesma marca, só de cor diferente, aí é mancada, né? Ó, essa cor já é mais acesa. Vocês estão vendo aí, né? Nossa, eu também tô péssima. Ó, ele já é mais pigmentado que o outro, tá vendo? Tem que tomar cuidado. Vou pegar a espondinha aqui, vou dar uma esfumada. Errei também o lugar do blush, parece. Sei lá. As partículas de brilho é bem sutil, não fica brilhante, tá vendo? Não fica muito brilhante, é igual o outro. Tem aquele... É uma mini partícula como se fosse uma sombra levemente cintilante, assim. Então nem aparece. Vou aproveitar que aqui tá forte pra mostrar pra vocês, ó. Não aparece brilho, tá vendo? Pode ser que apareça levemente, assim, mas as partículas são muito pequenas. Quase não mostra, tá? Esse daqui, ele é bem pigmentado, esse blush. Eu acho que eu não percebi isso no outro, porque o outro tem uma cor mais sutil. Esse daqui, como tem uma cor mais forte, aí eu percebi mais, tá vendo? Nossa, mas ficou... Ficou ruim aqui, hein? Deixa eu consertar aqui com corretivo. Nossa, gente. Enfim, ficou tudo errado aqui, mas vocês entenderam. Depois de esfumado, fica melhorzinho. Mas ele é um blush bem escuro. Tem que usar com um pincel desse aqui, ó. Eu acho que vai esfumar melhor. Eu só não usei ele, porque ele já tá sujo e a gente não ia ver a cor. Vou tentar aplicar com esse pincel aqui no meu braço. Ó, usando esse daqui, que já tá sujo. Aí ele já não esfarela, tá vendo? Como o pincel também faz diferença. Ó, tô pegando aqui produto. Ó, não esfarela. E aí, ó. Ó. Com isso, tô pegando bastante produto aqui. Ó. Ele é um blush forte mesmo, mas mudando de pincel faz toda a diferença. Esse pincel que eu usei aqui, ele também é de blush, mas ele é mais... Mas ele é mais firme, ó. Não é tão aberto. Esse daqui já é abertão, né? Também eu fico usando, né? Já ficou um pouco mais esfumadinho, mas, né? Esse aí também, esse pincel tá cheio de produto. Tem até produto em creme nele, então... Já sabe, né? Ó, tô até passando aqui um pouco mais. É isso. Ó, como já fica forte. Ele é um blush forte sim, só que... Né? Tem que tomar cuidado. E agora, vamos pro último produto, que foi essa selagem de fios da Simple Bee. O nome da marca. O spray no frizz. Fala que é selagem dos fios e proteção térmica, tá? Aí ele fala aqui que é indicado pra todos os tipos de cabelo. Tem uma fórmula ultra leve. Disciplina os fios. Proporciona a selagem das cutículas. Reduz o frizz. Além de promover brilho. Ele fala pra borrifar sobre os cabelos. Os cabelos úmidos. Da raiz às pontas. Deixar secar naturalmente. E pra potencializar os resultados, finalizar com secador ou chapinha, tá? O cabelo tá finalizado aqui com ele. Tá no dia seguinte. Tá um pouco bagunçado. Porque aqui tá bem friozinho. Acho que dá pra ver. Vou colocar os vídeos aí de quando eu finalizei com ele. O único produto que eu tenho que assimilar a esse aqui é um da 3CM, que é o produto que eu uso quando eu vou fazer escova ou passar a difusor no meu cabelo, tá? Ele é um produto muito bom que eu sinto que sela bem. Eu não tenho muita experiência com esse tipo de produto porque não uso muito secador, tá? Então ele é um bom produto. Sela bem, deixa o cabelo brilhoso ali. Não deixa bagunçado ou frisado. Então eu comparei esse daqui com ele. Fiz um lado o da 3CM e um lado com ele. E ele teve um resultado muito bom. Muito parecido. Algumas vezes que eu tava secando ali eu achei até melhor esse daqui. Então gostei bastante. Ele tem um cheiro um pouquinho forte. Um cheiro de algum produto que eu já usei. Eu não sei se é perfume ou tá me vindo uma memória de perfume, mas não sei qual. E também ou algum creme da seda. É algum produto que eu já testei, mas não sei qual que é, tá? É um pouquinho forte o cheiro. Mas só na hora de aplicar ali, depois que usa o secador ou passa um tempo, o cheiro desaparece. Não fica ali te acompanhando, tá? Mas ele me surpreendeu porque não conhecia a marca, não tava esperando muito do produto. E meu cabelo não ficou tudo espigado. Então gostei, tá? Eu fiz aquele vídeo sete e meia da manhã. Agora já são sete e meia da noite. Então aí passaram doze horas aí. Então só pra resumir aí pra vocês, o blush tem uma duração muito boa. Que ainda tem um pouquinho de blush aqui. E acho que também saiu um pouco da base e misturou com a minha pele, que é um pouquinho rosada. Mas eu consigo ver aqui no espelho, aqui bem perto, que é o blush que tá aqui ainda, tá? Que aqui no vídeo tá parecendo que não tem mais nada, que é a minha pele. Mas eu consigo ver aqui que tem um pouco de blush, sim. E o delineador, ó. Aqui ficou intacto, né? E olha que eu ainda fiz assim algumas vezes que eu acabo esquecendo. Aqui ele saiu um pouco, ó. Mas não ficou burradão, só saiu mesmo essa parte aqui. Só pra completar a resenha aqui pra vocês. Como vocês viram, foram produtos legais que eu recebi. Só não gostei de ter recebido blush de novo, da mesma marca, só de cor diferente. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou postar a resenha. A resenha já tá até pronta. Assim que sair esse vídeo, também vai sair a resenha lá no blog. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar também o link do meu Instagram, do meu TikTok aqui pra vocês me seguirem. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!